Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você me jurou amor, depois me abandonou Você me passou pra trás Não adianta ficar chorando Não adianta reclamar Agora é tarde demais Eu não vou te perdoar Você brincou comigo E a vida não é assim Enquanto eu te amava Você zombava de mim Eu sempre te dei amor Eu sempre te dei carinho E você não foi mulher Me perdeu os pés E me deixou sozinho E você não foi mulher Me perdeu os pés E me deixou sozinho Não adianta ficar chorando Não adianta reclamar Agora é tarde demais Agora é tarde demais Eu não vou te perdoar Você brincou comigo E a vida não é assim Enquanto eu te amava Você zombava de mim Você zombava de mim Eu sempre te dei amor Eu sempre te dei carinho E você não foi mulher Me perdeu os pés Me perdeu os pés E me deixou sozinho Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você me jurou amor Depois me abandonou Você me passou pra trás Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você me jurou amor Depois me abandonou Você me passou pra trás Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você me jurou amor, depois me abandonou Você me passou pra trás Eu não te quero mais Você me jurou amor, depois me abandonou Você me passou pra trás Eu não te quero mais Eu não te quero mais